Amigo, amigo, eu preciso comprar um chapéu. Por que? Ah, porque tá nervoso andando aqui sem chapéu esse sol. Giovanni, vai pro seu cavalo. Não, sai, sai, sai. Vai pro seu cavalo. Não, não, não tem, não tá no cavalo. Sobe no cavalo. Não, eu já vi, não tá no cavalo. Sobe. Ó, subiu. Segura L1. Aperta R1. Aperta R1. Direito inferior. Bora procurar recompensa? Cara, não, 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 eu juro pra você. É porque você tem algum poder especial. Porque eu fiz isso e não estava aqui. É que nem da outra vez, cara, com aquele outro laço. Eu não, não tava. E aí você falou, e aí apare... Aparece o seu caralho, mano. É que nem quando você perguntou, mãe, cadê tal coisa? Aí a mãe fala, ah... Já orou em tal lugar? Aí você fala, já. Aí você olha de lugar e tá lá. Caramba, mago. Ai, ai, ai. Ai. Ai, que...